As 9 leis inegociáveis da vida Leveza, realização e plenitude As dificuldades fazem todos se desconectarem da própria essência. Mas esse distanciamento não é eterno. O autor acredita que, com o conhecimento certo, dá para trazer leveza, realização e plenitude para a vida. Sem isso, entramos em uma vida de muito esforço e pouca colheita. Por isso, nos arrastamos entre as obrigações com o implacável vazio no peito. Algumas pessoas tapam o sol com a peneira e encontram outras fugas, como o excesso de trabalho, as drogas e o álcool. A falta de propósito é uma desencadeadora de ansiedade e uma destruidora de esperanças. Para mudar isso, o primeiro passo é honrar nossa história. Entenda de onde você veio. O autor conta como seus pais são sua maior referência. São professores e empreendedores que sempre enfatizaram a importância do livro. Os dois fazem terapia, curso de constelação familiar e de meditação, mesmo beirando os 80 anos. São seu orgulho e sua gratidão. Saúde, relacionamentos e carreira. Marcelo acredita que sua versão, cheia de problemas do passado, é a responsável pelo seu sucesso. Quando teve crises e doenças, percebeu que era preciso mudar. Sua vida estava indo pelo caminho errado. Tinha vontade de desistir, chutar o balde e abandonar tudo. Era irritadiço e explodia por razões fúteis. Nesse momento, aparecem fantasias sobre divórcio e mudança de emprego. É só um engano, porque o problema está dentro de si. Isso acontece quando as áreas da vida estão desequilibradas. Em casos mais sérios, pode levar a questões de saúde mental. Não adianta ir bem na carreira se você não tem tempo para seu núcleo familiar. O inverso também vale. Sua família pode ser exemplar, mas você vai estar infeliz se der murro em ponta de faca na carreira. Para o autor, a vida se dá basicamente em três setores. Saúde, relacionamento e carreira. A renovação acontece todos os dias. Às vezes, o que muda sua vida é algo simples. Um olhar, um gesto ou um pensamento. A renovação é diária. Ou você transforma sua vida, ou ela transformará você. Para o bem ou para o mal, as coisas mudam. Por isso, se permita e mergulhe na incerteza. O autor conta como, há alguns anos, um colega fez um desabafo. Ele era o melhor vendedor da empresa e ficou desempregado de repente. Quando Marcel perguntou a razão, o ex-funcionário disse que foi uma frescura da empresa. A corporação queria que os vendedores passassem a usar um palm top, e ele não se adaptou. Afinal, segundo ele, era vendedor, não técnico, em informática. A história traz a lição de que não adianta resistir às mudanças. Mesmo um profissional extremamente competente pode ficar desempregado por se recusar a aceitar uma alteração simples. Caso se informatizasse, o colega de Marcel poderia crescer ainda mais na hierarquia da empresa. Vá com medo mesmo. Se você sentir medo, tome cuidado, mas não deixe de caminhar. Vá, ainda que com frio na barriga. Se você sentir raiva, use-a para seguir adiante. Viva todas as emoções. Não fuja do que traz desconforto, porque a fuga aumenta suas proporções. Escolha o que fazer com os pensamentos. Não os evite. Muitos apostam em anestésicos para tornar os vazios suportáveis. Viciam-se em séries de TV, videogames, redes sociais e por aí vai. Só que isso é um erro. O ideal é viver por completo. Só sentimos o vazio porque somos educados a esconder os medos, as raivas e a tristeza. Abrace o que sente. Aprenda a lidar com as emoções. Sensações ruins são inevitáveis. Tenha em mente que, se as emoções existem, deve ter alguma razão. Não finja que está tudo perfeito na sua vida. Se sua rotina é enfadonha e seu trabalho é chato, admita. Não se esqueça de que você pode ser feliz a qualquer dia. Viver é dizer sim para o mundo. A vida se baseia na concordância. Felizes são os que dizem sim para praticamente tudo. Não espere que tudo seja como você quer. Fomos ensinados a buscar a excelência em tudo, mas não precisamos ser tão dogmáticos. Se você fez o seu melhor, isso basta. Não há mais nada a fazer. Saber disso é libertador. A vida também é conexão. Determinamos a experiência e somos determinados por ela. Gostou do nosso resumo? Então, deixei um link na descrição do vídeo para você adquirir este livro com super desconto maneiríssimo. Clica lá e adquira o seu. Muito obrigado por você existir e acompanhar nosso canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos resumos. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto